Fala, pessoal! Chegamos no mês de setembro e a gente tem um destino especial pra você. É isso mesmo! O que você sabe sobre a Nova Zelândia? Sabe alguma coisa? Não? Então deixa eu te falar. É um país incrível, com uma cultura peculiar, um sotaque muito legal e um povo muito acolhedor. E não, Pedro, que a gente vai contar mais novidades pra vocês. No dia 5 de setembro vai ter uma live no Instagram e no Facebook às 20h. A gente vai falar de estudo e trabalho, como você faz pra conseguir se inserir no mercado que tá bombando pelos brasileiros hoje. Não percam! Não percam! Vai ter condições especiais e descontos. Até lá!